O Vila Nova tem o Brasil de Pelotas pela frente, lanterna da Série B. As novidades no time colorado deverão ser Fabrício no gol no lugar de Geórgiem que está suspenso, Pedro Bambu no meio campo no lugar de David lesionado, além de William Formiga que volta de suspensão. E o lateral sabe que mesmo enfrentando o último colocado, não será um jogo fácil para o Vila Nova. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil pelo momento que eles se encontram. Sabemos que é a obrigação nossa se impor no jogo, propor o jogo, buscar a vitória, mas sabemos que eles são muito fortes na casa deles e estamos preparados para fazer um bom resultado e trazer um resultado positivo. O Vila Nova vem de cinco jogos sem perder e ainda não alcançou o objetivo de permanência na Série B. Diante disso, William Formiga comenta sobre a responsabilidade que será em buscar pontos diante do lanterna. Estamos tratando todos os jogos como uma decisão, praticamente para distanciar da parte de baixo. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas estamos treinando preparado. O professor Igor estudou bem a equipe deles e esperando fazer um bom jogo lá e trazer os três pontos. Por fim, o lateral colorado fala do seu retorno ao time, já que diante do Remo, Formiga cumpriu suspensão automática e agora reassume a condição de titular. Sou um jogador que me dedico muito aos treinamentos, independente de quando não estou jogando ou estou jogando. E procuro sempre fazer o meu melhor para poder estar ajudando ao grupo, ao clube. E sempre que aparecer a oportunidade, tem que estar preparado. Obrigado. Obrigado.